E aí, meu consagrado, tudo beleza? Ué, esse episódio vai começar aqui com um relato. Eu fui arrancar um negócio aqui pra mexer na minha luz, tirei um pedaço da minha unha, meu amigo, é na mão que eu desenho. Eu tô sofrendo aqui, deixa eu mostrar pra você. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Olha só essa desgraça. Meu Deus do céu, eu perdi um pedacinho da minha... Mas, Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rougens Brougens, o meu nome é Guilherme Fritz e eu estou aqui pra fazer mais um desafio de meia hora. Que nem aquele outro lá que foi um vídeo de A.S. Lamelech. Esse aqui vai ser um vídeo normal, porque eu posso gritar. E, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar reproduzir o rato Dorime. Em 3D. Usando aquelas táticas de modelagens tradicionais no Blender. Então, ao invés de fazer aquele negócio meio... Tipo, antes que você pergunte, né? Nossa, Guilherme, mas o ZBrush não é melhor do que o Blender? Eu vou fazer aqui aquela modelagem poligonal ponto a ponto que também dá pra fazer no ZBrush, mas lá é muito pior, pela minha opinião. Então, aqui eu vou fazer, porque eu tenho... Melhor ou pior, no meu caso, é... Eu conheço as ferramentas e os atalhos e posso fazer com mais velocidade. É por isso também que eu não estou utilizando o Blender mais novo, porque eu estou todo perdido lá ainda. Aqui, eu posso focar no Speed, beleza? Então, nós vamos fazer isso aí, em meia hora. Vê o que acontece. Pode ser que não dê certo, tá bom? Não vou... Então, vamos nessa. Eu vou dar start aqui no meu reloginho. Tá na hora, agora lascou. Eu nem vi se minha mesa está funcionando, se as coisas estão funcionando. Como é que eu vou começar isso? Vou começar com plano. Vamos pegar ele aqui, vamos começar a editar esse negócio. Vamos virar ele em 90 graus, no eixo certo. Vamos jogar ele um pouquinho pro lado. Vamos pegar ali aquele modificador de mirror. Ok. Vamos lá, então. Eu vou transformar essa tela aqui em um outro 3D view. Eu vou deixar esse view aqui desse lado. De um outro ângulo, assim. Só pra gente ter um pouquinho mais de apoio. Ai, meu Deus. Já foi muito tempo. Ok. Vamos fazer naquela estética low poly, que você já conhece aqui no canal. Foi a estética que eu estou usando pra fazer os personagens dos nossos jogos de morango também. Tá funcionando a cabeça do rato? Puxa mais assim. Só pra gente ter uma deformação mais amigável acontecendo aqui. Não que isso daqui esteja muito bom. Tá bom. Tá bom. Temos a cabeça de rato. Demorei quanto tempo? Demorei 4 minutos pra fazer a cabeça do rato. Eu acho que esse vai ser um desafio de uma hora. E o nosso dorime vai ficar... Tá ficando muito bom já. É, esse desafio não vai dar pra fazer em meia hora. Apesar que são 24 minutos agora. Vamos ver se a gente consegue. Tá. Tem que fazer aquele chapéu dele. Tá. Ai, meu Deus do céu. Aqui vai ter um triângulo mesmo. Não tô nem aí. Eu tô fazendo isso aqui por fazer mesmo. O chapéu existe. Eu acho que na cabeça dele vai ter que ficar com uma curvinha. Vamos juntar a orelha dele pra cá. Ficando maravilhoso. Vocês tão vendo, né, pessoal? Esse canal aqui é dividido entre filosofias malucas da vida. E eu tentando fazer um rato sofrendo. É mais ou menos isso. Ok, passou 20 minutos. A gente tá na cabeça dessa criatura ainda. Eu não sei não, galera. Eu não sei não. No desafio de desenho eu tenho certeza. Porque eu tenho muito mais experiência. Mas aqui... Ai, que coisa horrível. Guilherme, você tá ouvindo alguma coisa nesse fone? Na verdade, não. Eu acho que eu vou tirar. A cabeça do nosso rato tá pronta. Ótimo. E agora a gente só precisa de um loop aqui no meio dessa cabeça. Por quê? Porque vai ficar muito bom, assim. Assim, eu tô fazendo isso porque vai ficar melhor. Tá bom, tá bom. Vai sair um rato daqui. Eu prometo pra vocês que vai sair um rato daqui. Vamos pegar esses dois espaços. Destruir aqui. Fazer um buraco. Porque aqui, meu amigo, vai sair os braços desse rato. Eu acho que eu vou adaptar. Ao invés de ser uma senhora, diferença significativa. Eu vou fazer ele como se o bracinho dele já tivesse esta capinha. E agora isso aqui tudo vai ter que dobrar, meu amigo. Você vai ter que se virar aí, rato. Você que lute. Eu tenho certeza que todos os artistas 3D estão se sentindo lisonjeados. Com tanta técnica boa e a boa topologia que tá sendo trabalhada aqui. Eu tô todo mundo muito feliz nesse momento, sorrindo. A mãozinha mais feia que esse mundo já viu. Um dedo, dois dedos, como é normal dos ratos terem, né? Dois. Eu tô achando que esculpir um rato em 3D não vai ser possível. Eu esculpi tudo bem. Eu queria fazer cor também, né? Tá ótimo. Olha que maravilha. É, eu vou ter que ser bem econômico aqui. Essa é uma peça de xadrez mais feia do mundo. Essa é a que... Porque ele não é assim, né? Ele tem uma costinha ali, né? Vamos fazer umas costas pra esse rato. Muito bom. Ele tem uma capa também, esse desgraçado. Então eu vou fazer essa capa do modo mais preguiçoso que eu consigo pensar. Ok, eu tenho 5 minutos. Eu vou me dar mais meia hora pra concluir. Talvez uma hora seja o tempo mínimo que eu precise pra fazer esse negócio daqui funcionar. Então vamos ver se vai dar certo. Vamos descer agora quase tudo. Olha esse rato, que elegância. Agora a gente pode colocar aqui uns loops. Mas se a gente fizer algo assim, a gente consegue dar um extrudezinho. E a gente já não vai ter que pintar essa diferença. Ela já vai estar aqui direto no boneco. Esse boneco tá ficando muito elegante. Olha que dorimético. Aqui pra rigar vai ficar uma beleza. Tenho certeza que não vai ter nenhum tipo de problema aqui. Uma perninha pra ele. Beleza, vamos fazer um pé pra esse rato. Começa um pé bem pra cá assim, bem pro ladinho. A perninha dele vai estar pro lado, abertinha. A gente vai pôr aqui isso daqui. E esses três, ó. A gente vai estrudar pra frente. É, tá bom. Daqueles lados. Ó, tá ficando maravilhoso. E com isso, encerra-se o meu tempo de meia hora pra fazer o rato dorimê. Eu fiz o corpinho do nosso rato. O corpo do rato tá pronto. O pé dele tá pra cima. Realinhar este pé dele com a vida real, né? A realidade... Isso aqui não tava certo, não. Não é o pé perfeito. Mas nada nesse bicho tá perfeito. A gente estruda isso daqui pra baixo. Estruda isso daqui pro lado. Eu acho que é quase isso. Eu acho que ele só precisa... Isso daqui precisa subir um pouco mais. Bracinho dele. Seria muito bom se desse pra cortar pela metade. Acho que tá melhor. Cadê o rabo desse rato, hein? Tá aqui em cima? O rato precisa de um rabo. Tá bom, vai dar certo. O Lorde vai dar certo. O que pode dar errado? É um rato dorimê? Dorimê! Vai dividir a mão na parte superior e inferior. Eu acho que o nosso rato tá cortado. Agora vamos fazer o unwrap dele. A gente vai botar o esqueleto no modo automático. E vai dar tudo certo. O modo automático nunca dá errado. Vai ficar muito ruim. Tá bom. Do jeito que ficar, ficou. Entendeu? É isso que vai acontecer. Coço até a cabeça. Até o chapéu. Daqui vamos duplicar. Um negócio pro ombro. Botar esse daqui com o offset aqui. Então quando segura aqui, mexe tudo. E vamos ver se esse negócio tá mexendo do jeito que é pra mexer. Vamos colocar no modo de boneco. Vamos lá. Aqui mexe tudo. Aqui mexe o boneco inteiro. Ele não tem rabo. Nosso dorimê. Eu vou fazer o rabo separado. Isso. Isso. Eu vou fazer esse rabo inteiro pra baixo. É isso que eu vou fazer. Vou fazer o rabo inteirinho pra baixo. Tá um exagero aqui de a vértice, mas... Ah! E a gente pode fazer ele virar lá pra cima. Mexe a cintura, mexe o rabo. Depois a gente pode pegar esse rabo e subir ele lá pra cima. Assim, ó. Vai dar certo. Pronto, pronto, pronto. Vamos fazer esses ossos grudarem agora nesse bicho. A minha ideia de que dava pra fazer esse meia hora foi ridícula. Agora a gente precisa rezar. Fazer o dorimê mesmo. Material? É, não tem material nenhum. Textura. Eu tive uma ideia muito ruim. Eu tive uma ideia horrível. Eu me senti o Grinch agora. Como é que eu tava fazendo pra mexer só? Ah, tá muito grande a influência. É isso. Ok. Eu tive uma ideia horripilante. E eu acho que é com ela mesma que eu vou seguir. Mano. Será que dá? Que agora eu posso usar o próprio rato do orimê como a fonte das texturas dele. Eu não sei se vai ficar bom, mas eu acho que tem toda a chance de funcionar. Vamos pegar esse olho. Achar ele onde ele tá aqui. Será que essa é uma ideia boa, pessoal? Será que eu tô viajando? Essa é uma ideia horrível. A cruz praticamente já tá pronta. Tá, agora esta roupinha. Vamos dar uma invertida no X também. E vamos colocar ela aqui assim. O ruim vai ser isso, né? Ele vai pegar as cores de partes que não deveriam estar ali, né? Tipo a parte da cruz aqui. A não ser que eu faça umas artimanhas assim. E eu acho que pode dar certo. Eu não sei se isso aqui vale a pena. Se vale a pena continuar com esse plano maligno. Vamos diminuir e botar mais pra cá. Ok. Eu acho que tá certo. Foi a coisa mais estranha que eu já fiz nesse canal. Olha, sem dúvidas. Vamos botar a capa dorinética nele aqui. A mãozinha dele eu vou botar da mesma cor do pelo pra dar certo. Então eu vou pegar isso daqui, ó. Essa parte aqui. A gente tá finalizando a pintura do nosso rato. É o modelo 3D mais apressado do mundo. Tenho certeza que vai ficar muito bom. Mas isso é tão econômico que é bizarro. Mas eu acho que é a única forma de fazer isso tão rápido. E aqui é outra parte interior. O que aconteceu com esse vídeo? O que é isso? O que aconteceu com esse canal? Esse canal nunca mais vai ser o mesmo. Depois desse rato medonho. Ok. Já passaram mais 10 minutos. Eu só vou arrumar esse rabo. E a gente vai tá tudo certo. Sabe qual que é a melhor parte? É que ele já tá na pose certa. Que é a pose T. Vamos ver se esse rato se mexe da forma correta só com o negócio automático. Nada nesse projeto vale a pena. Tá. Ok, ok. Ok, o rato dorime quase funciona. Aqui na perna as coisas começam a desandar um pouco. Mas eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Ok. Ok, o torso. O torso tá bem legal. Tá bem legal. Aqui mexe o rato todo. Tá. Vamos ver esse. Ok. O focinho dele meio que perde a vida. Mas eu acho que foi culpa minha não ter feito um bone pro focinho. As orelhinhas. Ih! Essa orelha grudou as duas. Nossa. Isso daqui ficou bem errado, hein? Vamos fazer de novo essa conexão. Tá. Vamos ver. Muito bom. Agora ele tem um... Agora o focinho. O focinho dele mexe. Ok. A cara dele tá muito mais preservada. Olha. Olha. Até que ficou bonitinho mesmo. Não, tô zoando. Ficou horrível. Se isso aqui controla a capa. Controla a capa. Controla. Controla umas outras coisas ali, mas controla a capa. E o rabo? Ok. O rabo tá mexendo. E o rabo tá subindo. Ótimo, ótimo, ótimo. Olha o rato dorime como vive. Está vivo. Acho que a pose mais correta seria virar um pouquinho pra cá. Levantar um pouco a cabecinha. Baixar um pouco o narizinho. Eu acho que tá mais parecido antes. Meu Deus do céu. O que foi que eu fiz, gente? Eu criei uma aberração. Nunca vou conseguir me perdoar por ter feito o rato dorime. Vamos botar aqui. Only render. Esse é o rato dorime. Feito em uma hora e vinte. Eu tô muito triste. É a coisa mais horrível que eu já fiz na minha vida. Eu tô muito triste. Dorime, interimo, adapare. Dorime, ameno, ameno. Lantire, lantire, mo. Dorime, ameno.